Será que já é o governador? É, é o Caio. E o Márcio. Governador, tudo bem? Está sem som. Está entrando no carro. Tudo bem? Está sem som. Agora vai. Está com som agora? Agora está, governador. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa aí a correria, viu? Faz bem. Isso nos anima. O senhor estava no balanço geral? Estava no balanço geral, mas já fiz mais duas gramações nesse intervalo. Porque o finalzinho, última semana, é sempre angustiante. O pessoal que... A doutora Raiz dizia que a vantagem de você... A idade é o único mal que certamente o tempo vai consertar. Então, a experiência faz a gente ficar um pouquinho mais... Sabe como jogar um pouco mais no tempo, né? Governador, esse é um grupo que trabalha com a questão das creches. É um grupo grande. Hoje nós estamos com 20 participantes nessa sala. Mas essa sessão é transmitida para a internet, para a YouTube, fica rodando. A gente tem um grande número de acessos de pessoas que trabalham na área de educação. Nós estamos aqui com a Maria Cecília Parasmo, que é a coordenadora do grupo. Eu vou fazer a mediação do nosso encontro. É uma roda de conversa. Esse é um encontro com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse já é o sétimo encontro nosso, do grupo Criança na Creche, que tem o apoio institucional da Virada Feminina, da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, Fundação Baquiana, o Ibrei, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, e a ABIMI, Associação Brasileira e Internacional de Imprensa de Mídia Eletrônica. Hoje nós temos, então, a nossa anfitriã, que é a Maria Cecília Parasmo, psicanalista de orientação lacaniana, formação em letras e psicologia, mestra em ciências humanas pela Unido, Universidade de São Paulo, trabalhou voluntariamente na FEBEM e, desde 1997, e está envolvida na mobilização social em prol da primeira infância e coordena este grupo Criança na Creche, estabelecido em 2016, da qual eu tenho a honra de fazer parte. O nosso convidado dessa tarde é o governador Márcio França, que é formado em Direitos pela Universidade Católica de Santos, foi oficial de justiça antes de entrar na política, como vereador e duas vezes prefeito de São Vicente, sendo reeleito com 93% dos votos, um recorde no país. Sempre filiado ao PSB, foi deputado federal por dois mandatos, liderou a bancada de seu partido na Câmara e criou um bloco reunido com 79 parlamentares de outras legendas. Na gestão de Geraldo Alckmin, ocupou duas secretarias do Estado, a de turismo e a de desenvolvimento econômico, assumiu como governador, era vice-governador do governador Alckmin e assumiu como governador em 7 de abril de 2018, com a saída do Alckmin para disputar a presidência da República. Governador, é uma honra tê-lo aqui conosco nessa tarde, temos tido bons debates, temos aqui também a Associação Paulista de Municípios, a vice-presidente, que é a Marilene, e entre outras pessoas que trabalham com esse tema, professoras, professores, ativistas do tema da primeira infância, especialmente, e hoje aqui a ideia é discutir um pouco com o senhor a questão das creches, como é que a gente pode trabalhar e expandir para universalizar a questão das creches na cidade de São Paulo. Eu vou passar a palavra imediatamente à Maria Cecília, que vai fazer a introdução, em seguida a palavra é do senhor. Com a palavra, nesse momento, então, Maria Cecília Parasmo, por favor. Olá, Marcio França, é um prazer tê-lo aqui conosco, e da mesma forma, agradeço a presença de todos os participantes, dos apoiadores, do Floriano, que está mediando, e de todas as amigas que estão me assessorando nesse trabalho. Nós vimos, ultimamente, colocando duas questões para os candidatos. A primeira vem sendo a questão sobre a estratégia, quer dizer, como é que o candidato vai desenvolver habilidades administrativas para resolver a questão de carência de vagas em creches no município de São Paulo, em especial nas regiões de maior carência, como o Floriano adentrou. Então, ultimamente, nós temos focado nessa questão da estratégia. Entretanto, a tática é também a segunda questão que vem sendo colocada, que é, hoje, a que eu gostaria de enfatizar mais. Quer dizer, como é que serão desenvolvidos os objetivos e as metas para se atingir essa necessidade primordial, que é o atendimento das nossas crianças. Então, eu venho falando, depois das respostas do Lúcio, do Tato, eu gostaria de especificar melhor essa questão de objetivos e metas, o que, na minha opinião, emperra, impede que realmente esse país, em especial falando do município de São Paulo, que esse município se desenvolva nesse sentido, fazendo com que a sociedade civil se empenhe mais, juntamente com o governo, para o desenvolvimento da sociedade nessa área da primeira infância, em especial. Então, Floriano, eu gostaria de passar a palavra para o nosso candidato, para o nosso convidado, e depois eu gostaria de especificar, além da parte neurobiológica que temos falado, da importância de investir na criança, a parte da formação do eu, que caminha junto com a parte neurobiológica, e esse eu, que se forma desde o início, é o prenúncio, é a base do ser humano, que vai se desenvolver em um ser humano adulto, que hoje, no meio de nós todos, habita, e se mantém um pouco distanciado da questão da primeira infância. Por que que o ser humano adulto se distancia dessa questão? Por que não resolvemos? Por que não conseguimos realmente avançar? Muito bem. Agradeço, Maria Cecília, e passo a palavra ao nosso governador, Márcio França, nosso candidato a prefeito de São Paulo. Márcio, com a palavra. Bem, boa tarde a vocês, parabéns a Cecília, agradecer ao Pêsaro pela intermediação aí da conversa, todos vocês que estão na sala. Primeiro, uma questão assim, acho que já meio filosófica, né, de vida. Vocês sabem, eu já fui prefeito de uma cidade grande, não do tamanho de São Paulo, mas uma cidade com muitos problemas, com um orçamento muito baixo, uma cidade com quase 400 mil habitantes, que tinha um déficit gigante, exatamente o oposto do déficit aqui de São Paulo, né? Lá tinha 10% das vagas e faltavam 90% das vagas. E nós colocamos como meta a abertura de creches em toda a cidade para poder zerar ao final de primeiros quatro anos todos os déficits. Ao final dos primeiros quatro anos já não havia mais nenhuma criança, nem havia fila em creche, como o compromisso de vida meu e da Lúcia, que é minha companheira, professora da Lúcia, que desde o início incentivou a questão das creches e também em relação às crianças portadoras de deficiência, que também não tinha vaga, enfim, em várias unidades e algum tipo de especificidade. Com relação à creche, aqui em São Paulo, nós temos essa defasagem de 18 mil vagas, né? Alguns falam um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos isso, 18 mil vagas hoje. Portanto, a meta é essa mesmo. Ao final de 2021, em dezembro de 2021, nós, se eu for o prefeito, evidente, nós não teremos mais nenhuma criança sem vaga. E é simples, é como uma necessidade básica, não é um direito só da mãe, é um direito mais ainda da criança, dela ter esse direito de poder ter a primeira infância assistida e acompanhada pelo poder público, que ela possa ter a formação inicial dela nessa fase tão importante que vocês já mencionaram. Claro que nós não vamos conseguir construir tudo isso tão rapidamente, então nós vamos ter que fazer convênios no ano que vem, a partir de março, né? A ideia são 1.500, a nossa projeção aqui são 1.500 novas vagas por mês para completar as 18 mil vagas. Enfim, depois de 11 meses, 12 meses, vão ter as 18 mil vagas. Eu espero que a gente possa também aproveitar umas 3 mil vagas a mais de convênios que já existem e que têm capacidade de absorver um pouco mais de crianças, porque a prefeitura fez restrição, em especial as creches que ficam próximas de metrô, o que facilitaria muito a vida das mães, porque existem algumas unidades que ficam próximas de metrô e que poderiam ser ampliadas. Mas a meta é essa, 1.500 vagas por mês, 15 mil vagas e mais 3 mil de ampliação para completar as 18 mil já em dezembro de 2021. Quero também mencionar que a gente acrescentou no programa de governo, e, portanto, vai ser feito a partir do ano que vem, a gente estender os horários de atendimento da creche, porque as creches hoje entregam, em sua grande maioria, as crianças às 5 da tarde. Mas acontece que tem muitas mães que não conseguem arrumar um emprego que garanta esse período aí para poder pegar a criança até às 5 da tarde. Então, nossa meta é conseguir esticar isso para que as mães possam pegar com mais tranquilidade, às 6 ou às 7, e, para isso, nós vamos contar com uma grande frente de trabalho que nós estamos iniciando a partir do ano que vem. Essa frente de trabalho, que vai envolver vários trabalhadores e trabalhadoras, ela vai se dar principalmente nos atendimentos que já existem, hospitais, creches, escolas, enfim. Então, vamos colocar outras pessoas para ajudarem na frente de trabalho, porque eu estou muito preocupado, a partir do ano que vem, não tem mais dos 600 reais, nem 300. E nós teremos aqui em São Paulo, nós temos 10 milhões de adultos, tem 2 milhões e meio vivendo com esses 600 reais, o que a partir do ano que vem é zero. Então, não há condição de você suportar a fome. Nós precisamos muito de uma alternativa, e a nossa alternativa é com frente de trabalho, treinar essas pessoas, especialmente que possam nos ajudar a estender os horários, entre outros serviços. porque, com a creche garantida, isso resulta em uniforme, uma sequência de coisas, alimentação, enfim, que hoje também muitos deles não foram distribuídos. Nós estamos chegando em dezembro praticamente, novembro, os uniformes das crianças na escola pública esse ano não foram distribuídos. E pior do que distribuídos é que também não foram entregues nem esse ano e nem preparando o do ano que vem, que vai ser do próximo prefeito. Aí vai chegar no ano que vem, claro que não vai conseguir fazer isso em janeiro, tem quase 300 milhões de reais. Lembrando que a Prefeitura de São Paulo, nesse instante, está com nove bilhões disponível no caixa, o que também parece incrível, que a gente tenha que ter dinheiro em caixa com uma situação tão grave, com essa quantidade de pessoas morando na rua e tudo que vocês têm assistido aí, que, para mim, passa uma sensação de um certo descontrole, que é uma coisa que parece que a gente não está vendo essas pessoas aí na rua, mas, inclusive, essa semana, parei para fazer uma conversa aqui perto do aeroporto de Congonhas, na Bandeirantes, e em três barraquinhas tinham seis adultos e onze crianças pequenas, há vários de idade de creche, e é evidente que ninguém nem tem em creche, porque não consegue nem endereço, e aí é que fica mais difícil ainda. Enfim, o atendimento à creche, portanto, é uma... É zero da creche. Tem muitas propostas aí. Quero só lembrar que esse ano nós vamos ter um ano especial se tivermos a vacina, ótimo, mas temos que ter alternativa com e sem vacina, porque não dá para acreditar no Dória, então, ficar esperando a vacina, simplesmente, não é suficiente. A gente precisa das duas alternativas, e precisamos, de maneira muito especial, pensar também na saúde dos professores, os professores que esse ano tiveram que se reinventar de todas as formas para sobreviver aqui, dando aula, muitos online, enfim, mas certamente nessa faixa etária eles não têm aula, tem as crianças, esses professores, todos muito angustiados, não precisamos tratar também da saúde psicológica desses profissionais, que ficaram praticamente um ano sem poder ter a sua atividade normal, recuperada, e eu espero muito poder, no ano que vem, a gente começar a pensar nisso, se tivermos a vacina, vamos levar aí uns dias, claro, para poder vacinar todo mundo, e logo depois da reabertura, já começar nesse ritmo de 1.500 vagas por mês, evidente que no começo, mais no formato de convênio, porque é o que é mais rápido, porque as mães não podem ficar esperando a gente pensar em construir, adaptar, enfim, já existem muitas unidades, vocês sabem, que fecharam, em especial na pré-escola, aliás, na educação infantil, antiga pré-escola, escolas pequenininhas, elas não suportaram, fechou sem perspectiva para o futuro, e por isso que talvez sejam pessoas comprando, garantindo um convênio que permita que eles possam reabrir com uma garantia mínima de poder sobreviver, porque, além de tudo, muita gente também perdeu o emprego, e com isso, então, estamos num momento da cidade muito angustiante, onde eu tenho dito para todo mundo que a gente previu essa situação do Covid em dezembro do ano passado, avisamos disso, enfim, não foi possível, não deu, o governador e prefeito, enfim, quase nenhuma autoridade achou que ia ser tão grave assim, mas agora eu estou alertando antecipadamente, como tem eleição, eu estou alertando, ano que vem, se nós não fomos rápidos, e não fomos muito criativos, corajosos, nós vamos enfrentar manifestações, quebra-quebra, pode ter certeza que nós vamos, porque o pai de família aceita bastante tipo de humilhação, como tem aceito aí ao longo dos anos, mas não vai aceitar os filhos passarem fome, como eu disse, quando você circula na periferia da cidade, você vê o desespero no olhar das pessoas, de não terem aulas, crianças, um atraso pedagógico gigante, não terem saúde, porque as pessoas ficaram com todos os seus exames suspensos, e ao mesmo tempo garantir que as pessoas possam ter alguma renda de emergência, nesse período, em especial esses 2,5 milhões que estão com 600 reais, e os outros que estão com contrato suspenso, tem que lembrar que boa parte das pessoas suspenderam seus contratos, ou reduziram seu contrato, portanto estão com uma renda menor, vai ser um ano bem duro, por isso que eu tenho solicitado as pessoas que pensem bem na questão do voto, porque na hora de uma cirurgia no coração de uma filha, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ninguém vai procurar uma pessoa sem experiência para atravessar um grave assunto como esse, do mesmo jeito vai ser grave, o ano que vem eu espero que as pessoas imaginem que a experiência, desses anos todos, 40 anos de vida pública, possa ter peso na hora da decisão, o importante é a gente ter essa oportunidade, e se eu tiver a chance de ser prefeito, esse assunto de creche vai estar zerado em dezembro de 2021, e dali para frente, é claro, que tem um acompanhamento natural das vagas que forem surgindo, mas a gente espera que a economia retome, e ao mesmo tempo, novas vagas também vão ter que ser feitas, mas inicialmente, na emergência, são as 18 mil vagas que vão ser feitas até dezembro de 2021, era isso. Governador, obrigado, tem uma pergunta do Armando, que é do Força Funcade, que é o Fundo Municipal da Penha e Adolescente, o Armando está aí para perguntar, queria fazer uma pergunta para o governador, então, Armando, com a palavra. Na verdade, a minha primeira pergunta, ele já respondeu, que era qual seria, como ele iria fazer para criar 1.500 vagas, logo no começo, já disse que vai fazer através de termos de parceria com a sociedade civil, que é com as organizações, porque é a única forma de tentar fazer rapidamente. E eu acredito, pela experiência que a gente teve nas últimas duas gestões, na prefeitura, seja na gestão do ex-prefeito Haddad, como na do atual, a prefeitura, inclusive, utilizou recursos do Fundo da Criança e Adolescente para construir creches, mas essas creches levaram anos e anos para sair do papel, porque tem uma burocracia incrível. Então, é uma situação que, realmente, eu acredito que a parte de construção de novas creches vai ser bem difícil, vai ter que ser parte, realmente, para partir de convênios de imediato para depois ver essa parte. Era isso que eu queria comentar. A minha principal pergunta era essa, como eu ia conseguir fazer desde o começo. Eu vou acrescentar mais uma, Armando. Obrigado. Governador, tem uma das perguntas que surgem em todos os nossos encontros, que é a dificuldade de se construir ou mesmo se conviverem a creches, especialmente nas regiões mais periféricas da cidade, ou nos distritos de maior vulnerabilidade social, por conta do adensamento, por conta da falta de espaço, são espaços, muitas vezes, inadequados, inacessíveis. Então, esse é um grande desafio do poder público, encontrar espaço. Além do fato de que muitas dessas regiões são áreas de manancial, como é o caso da Brasilândia, como é o caso do Grajaú, do extremo sul de São Paulo. Qual é a sua ideia para que a gente possa enfrentar esse desafio, junto com o que o Armando disse, de parcerias com o terceiro setor? Mas como encontrar os locais adequados ou como fazer com que eles se tornem adequados? Oriano, claro que o ideal seria que tudo estivesse preparado, mas eu lembro que essas crianças já vivem uma realidade sem praticamente nada. Então, se a gente for tentar exigir uma construção nova para depois adequá-los, eles vão ficar com três, quatro, cinco anos, e aí já perde até a essência da questão da idade. O que importa é que a Prefeitura tem que tratar as entidades parceiras, como o nome fala, como parceiras. Todas as entidades estão fazendo um pedaço de um serviço que deveria ser do poder público. Hoje, a Prefeitura enxerga essas entidades como uma concorrente, uma adversária. Eles tratam essas entidades na ponta do chicote de um jeito equivocado, na impressão que as entidades são adversárias do poder público. ficam estrangulando o financeiro deles, porque, claro, tem medo também. A própria preparação, a adequação e o treinamento desses profissionais que vão lidar com o dinheiro público tem que ter a parceria da Prefeitura, tem que ter a condescendência, tem que ter o gesto da Prefeitura de orientá-los. A Lúcia propôs, a gente vai adotar a ideia de fazer um grande programa de estágio remunerado pela Prefeitura para que alunos da rede universitária possam vir trabalhar conosco e ajudar essas entidades. com as contas bloqueadas, com o CPF, com o problema. A gente não quis fazer nenhum mal. A gente vai montar, inclusive, junto ao professor, a educadora dessa faixa, dessa idade, e ela falou, olha, eu quero eu, servida intermediária, nós vamos no fundo social criar uma espécie de poupa-tempo para essas entidades terem um lugar para ir, para poder se aconselhar, para poder se orientar, para poder ter ajuda do poder público e compreender. Por exemplo, estão tirando o dinheiro da manutenção dessas entidades. Como é que eles esperam que as entidades possam manter as condições físicas dos imóveis se não têm esse dinheiro? Estão mandando cortar, por exemplo, o valor da questão do 13º de contribuição dessas entidades. Aí eles não conseguem, eles não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Então, a entidade tem que ser enxergada, como o nome fala, como parceira. E a gente tratá-las com todo, com tapete vermelho, porque eles cobrem um pedaço das nossas funções. Eu já acho que eles fazem um milagre, sinceramente. E daí tem mais coisa, é claro, para treinar junto, ajudar a treinar os profissionais que essas entidades fazem. porque, para a criança que é atendida, ela não quer saber, a mãe nem a criança, se é da prefeitura, se é própria ou se é conveniada. Ele é um aluno público, da rede pública, de qualquer jeito da rede pública. Então, não dá para que os profissionais digam, ah, isso aí não é nosso, é conveniada. A conveniada é nossa também. Nós temos 100% de responsabilidade nas conveniadas. Aliás, recentemente, deram um corte, uma das conveniadas aqui, que demitiu uma série de funcionários. E aí o secretário falou, ah, mas isso aí não é problema nosso, é da conveniada. Não é verdade. É claro que a prefeitura é corresponsável, porque quando ela faz isso, ela está fazendo com o nome da prefeitura. O convênio só existe porque a prefeitura teve interesse de fazer o convênio. Tem muitas entidades com boa vontade. É, o serviço é público, claro. Tratar essas entidades... Perdão, perdão, perdão. Por favor, por favor. Não, eu... O exercício do tempo, desses anos todos de convivência, a partir da primeira prefeitura e da segunda que eu fiz, nós tivemos vários problemas, porque naquele tempo não existia um lugar para poder transitar juridicamente. Não sei se vocês sabem, mas foi exatamente com o Fernando Henrique, que é amigo do Floriano, que houve a possibilidade de uma brecha na lei de licitação quando se criou pela primeira vez a organização social. Na época nem tinha ainda esse termo. E a gente usou esse termo. Eu fui um dos primeiros a fazer isso na cidade. Praticamente tudo de creche lá era com organização social, porque nós tínhamos essa pressa, essa emergência. Haviam só seis creches. A gente saiu com 80 creches nos primeiros quatro anos. E, claro, igrejas, entidades, quem puder ajudar, é importante. Eles fazem... E eles complementam com algumas coisas. Por exemplo, complementam com alguns eventos, complementam com doações, complementam. Mas a tarefa básica é da poder público. Aliás, eles fazem isso com muita competência, ajuda. E, como você mesmo falou, em alguns lugares não tem o prédio adequado, exatamente. A prefeitura pode ir lá, faz o repasse de recursos, adapta o prédio. Não precisa ser coisa sofisticada, sabe, Floriano? Porque eu, na época, era muito criticado, inclusive, de dizer que isso aqui não tem o padrão das outras cidades. Sim, mas é o padrão que é possível para a gente. Mas eu garanto que quando tem uns profissionais certos, boa educação, enfim, as mães e as crianças bem atendidas, pode ser uma casa adaptada, não tem problema. Uma casa com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, você adapta e coloca, por exemplo, 40, 50 crianças, que é um modelo pequeno para você não ter grandes unidades. Agora, depois você constrói, faz para 200, 300, 400 crianças, mas no começo a maneira mais fácil é essa, você usar os imóveis que já existem. Mesmo na periferia, quando falam que não tem imóvel, porque é difícil, enfim, pode não ter, mas aí você tem que usar a criatividade. Por exemplo, hoje nós temos aí 13 mil transportadores escolares na cidade, parados desde janeiro e fevereiro, sem renda nenhuma. Então, vamos adaptar esses veículos para a gente poder deslocar essas crianças de um lado para o outro. Eles estão exigindo agora que coloque as crianças com adaptador dentro do carro. Aí a pessoa mal tem dinheiro para sobreviver, não estão conseguindo pagar os financiamentos dos veículos. Então, nós temos que facilitar a vida das pessoas. Nós temos que nos colocar na posição do cidadão que é investidor, da pessoa que está fazendo a parceria. A gente não pode tratá-lo com a arrogância do poder público. O poder público, ele só existe para ajudar as pessoas e não para poder prejudicar. Então, eu garanto que depois de um ano não vai haver criança fora da creche. Agora, há muitas unidades que talvez não se adaptem para ficar perto da casa das pessoas. Aí nós vamos ter que fazer transporte, não tem outro jeito, até se encontrar um mecanismo. mas se você adaptar a igreja, por exemplo, dá. Muitas igrejas têm capacidade para isso. Se você adaptar a outros prédios, essas particulares devem ter fechadas as milhares aqui em São Paulo, as particulares pequenas escolas que fecharam, que não tem como sobreviver. Então, o poder público pode ir lá, o imóvel já está adaptado. E talvez você possa buscar a própria proprietária antiga da escola e fazer parceria como eu fiz quando fui prefeito, chamava alguém que não aguentava mais segurar aluguel, enfim, falava, olha, você não está conseguindo segurar, você não quer me arrumar 100 vagas e eu contrato para a gente garantir 100 vagas com você. A pessoa achava aquilo super importante, resgatar a autoestima da pessoa, ela já tem hábito com isso, já tem a tratativa. Aí você treinar os profissionais que estão para dentro, ajudar a qualificar, é uma tarefa pública também. Eu tenho sugerido uma mudança importante nas creches conveniadas, você sabe que as creches conveniadas não tem servidor público lá dentro, mas eu sempre mantive um servidor público do Estado dentro de cada unidade, disse que era nossa pessoa lá dentro. Eu chamava de dirigente municipal lá dentro, tem uma dirigente que é dirigente da entidade, mas a gente tinha uma pessoa nossa lá dentro para acompanhar esse serviço, para não deixar o vereador ficar determinando como é que coloca as pessoas, quem coloca, que criança vai para a creche, isso não é correto. O poder público, como eu disse, aquilo é um braço também do poder público. Então, essa é a nossa proposta para o ano que vem e vocês podem me cobrar porque, enfim, eu acho que a gente vai para o segundo turno e vai estar lá para discutir ela depois no segundo turno. Governador, nada como a experiência, porque o senhor já respondeu praticamente todas as perguntas que chegaram aqui, o senhor já respondeu. Tem uma pergunta da Isabel que eu me comprometi com ela de fazer, que é uma pergunta sobre saúde mental, que tem a ver com o pós-pandemia, quer dizer, como é que vai ser esse retorno dos professores, dos orientadores, dos educadores, daqueles que cuidam das crianças nas creches? Eu coloco isso junto com a questão da qualidade, mas o senhor já respondeu um pouco da qualidade, como manter a qualidade em creches conveniadas. Eu só queria acrescentar a questão da saúde mental e acho que a pergunta da Liz Colli também já foi respondida. Então, se o senhor puder falar um pouco da questão da qualidade nas creches conveniadas, como manter essa qualidade e da questão da saúde mental pós-pandemia, a gente ficará muito feliz. Claro. Talvez esse seja o nosso maior problema, não é só do professor, mas certamente de todos os profissionais. As pessoas tiveram uma mudança radical de vida para todo mundo, oito, nove meses, com a tendência de se ficar, essa convivência familiar. Não precisa ajudar essas pessoas, ajudar em todos os sentidos com os nossos profissionais técnicos, colocando mais psicólogos à disposição das pessoas, mais tratamento à disposição das pessoas, conversar com todo mundo e, principalmente, melhorar a remuneração. Os profissionais nessa área da educação, eles ganham muito mal. Não dá para justificar por que São Paulo paga metade do Maranhão. Isso não tem explicação. Pode dar a volta que quiser aí, mas a verdade é que não houve um interesse de poder fazer uma remuneração adequada para esse profissional que ele tem que fazer cinco, seis jornadas, três jornadas, correr lá para cá, enfim, se ele tiver a paz de espírito, ele vai conseguir produzir a coisa adequada. Eu espero muito e peço superdesculpa para vocês, porque nós estamos nesse trânsito. Eu acabei de chegar aqui e o Cardeal está aqui na minha frente esperando aqui. Eu estou aqui hoje. Nós vamos ser recebidos daqui a pouco aqui que ele pediu para a gente ser recebido por ele. Mas eu me coloco à disposição de vocês para a gente continuar em outro momento, se vocês puderem. É um prazer falar com vocês. Eu sei do trabalho que a Cecília faz, em especial, tudo o que ela escreveu sobre isso. Eu estou atento. o Floriano é uma pessoa da nossa mais profunda intimidade com relacionamento particular. Se você pudesse, Cecília, depois acrescentar suas sugestões e todos vocês aqui dessa roda, que a gente possa colaborar. Veja, a tarefa de você ser prefeito ou governante, seja lá quem for, não é só para aqueles que pensam com você. Justamente é você acrescentar os outros também, todo mundo. Essa é a nossa tarefa a partir do ano que vem. Eu espero estar à altura desse desafio, que certamente vai ser o maior, com o meu compromisso de cumprir os quatro anos aqui como prefeito, que acho que quando um homem público se dispõe a fazer um mandato é para cumprir os seus quatro anos. Agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando e desejo a todos um bom voto no domingo que vem. Um minuto, Márcio França. Eu quero fazer uma parte aqui. Primeiramente, eu fiquei encantada... Fala mais perto, Maria Cecília, mais perto. Aqui. Eu fiquei encantada com a contribuição que a Lúcia, a sua companheira, a sua esposa, você mencionou que ela vem dando. Parabéns para a Lúcia pela contribuição que ela dá nesse aspecto de investimento na criança. Eu achei muito importante. E também, por tudo que você falou, realmente está dentro do que nós vimos falando ultimamente. Crestos de qualidade, parceria, importância de parceria pública e privada, organizar a sociedade para ela fazer um trabalho significativo significativo com a Prefeitura e melhorar pagamento de professor. Enfim, está tudo falado dentro daquilo que nós pensamos em consonância com tudo que nós achamos. Muito obrigada por sua vinda aqui, por sua participação. Enriquecedor. Governador, muito obrigado mais uma vez. Só para que o senhor saiba, nós estávamos com quase 27 pessoas na sala, fóruns que vão entrar agora no YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo, agradeço a todos que puderam participar. Boa sorte na sua jornada, governador Márcio França. Obrigado, Floriano. Nos vemos aí no domingo. Digita lá e depois você fala com que camisa eu estava. Beijão, tchau. Pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a todos, então, a todas, em nome dos nossos parceiros, que eu faço questão de citar de todos, a Organização Brasileira de Mulheres Empresárias, Mulheres da Verdade, Liga de Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, Fundação Baqueana, o Ibrei, a Abime e, para a nossa surpresa, pelo menos para mim, a APM está aqui na figura da Marilene. Muito obrigado a todos e a todas, espero que tenha sido bastante produtivo e agradecer mais uma vez o carinho e a confiança de todas vocês, de todos vocês, em especial a nossa querida Maria Cecília Parasmo. Muito obrigado, Maria Cecília. Obrigada a você e a todos, um grande prazer ter participado desse live, fantástico, foi muito produtivo. Obrigada a você, e a todos, um grande prazer e a todos, um grande prazer